Faltam cinco minutos para uma hora da manhã desta terça-feira. Há cerca de dez minutos, peritos que vieram de Brasília deixaram esse prédio, exatamente a sede futura da Procuradoria-Geral da República no Piauí. Foi aqui em que, no dia 25 de agosto de 2011, Fernanda Lages Veras, com 19 anos de idade, foi encontrada morta. Os peritos estiveram aqui e fizeram uma reconstituição. Pensavam que a imprensa não saberia do fato, mas alguns colegas estiveram aqui. A novidade que nós observamos e passamos para a TV Antena 10 é que, desta vez, a reconstituição utilizou uma S10 e um homem alto. O carro de Fernanda, ao invés de ficar estacionado mais ali na frente, no prédio, no terreno em que está sendo erguido o prédio do Ministério do Trabalho, por onde ela entrou, foi colocado, desta vez, exatamente aqui, em frente à sede da Procuradoria, embaixo daquela árvore. O carro foi colocado aqui. Eles utilizaram um Fiat preto do mesmo ano do carro de Fernanda e colocaram, no sentido contrário, uma S10. Utilizaram uma moça parecida com Nairinha, uma outra parecida com Fernanda e um terceiro, uma terceira pessoa, no caso, esse homem alto. Estranhamente, apareceu essa S10. A S10 veio de frente, na contramão, parou ali e ficou de frente para o carro de Fernanda. Esse movimento coincide, em alguns detalhes, com o depoimento de um chefe de segurança, de uma empresa de segurança, do Piauí, que depois, na Polícia Federal e na Polícia Civil, e disse que, por volta das três horas da madrugada do dia 25 de agosto de 2011, ele passava aqui pela Avenida João XXIII para fazer inspeção em prédios em que colegas estavam trabalhando e viu uma moça muito parecida com Fernanda, uma outra muito parecida com Nairinha e um rapaz, os três conversando, neste ponto onde está essa árvore, e o carro de Fernanda parado. Dessa vez, os peritos utilizaram esse quadro, desenhado pelo depoimento do vigilante, e acrescentaram a novidade de uma S10 preta. Uma única luz, enquanto os peritos estiveram aqui, que foi observada por este repórter, estava exatamente ali, naquele primeiro andar. A Avenida João XXIII, principalmente essa marginal, que passa em frente exatamente ao prédio, foi interrompida a partir do início da ponte que liga João XXIII a Freia e Serafim. Foram utilizados policiais rodoviários federais e até batedores para fazer esse movimento. E os peritos, que comandaram a operação, não permitiram de forma nenhuma a aproximação dos jornalistas. Um dele, alto, trajando camisa azul, demonstrava inclusive uma certa truculência. Não queria os profissionais por perto de maneira alguma. Queriam que eles ficassem lá do outro lado da rua, onde tem ali aquela loja, e está parada aquele carro branco. Nem mesmo no meio da Avenida João XXIII, deserta, neste momento, e que quando eles se encontravam aqui não apresentavam tanto movimento, eles queriam permitir que os três jornalistas únicos que se encontravam aqui se posicionassem. Um espírito de camisa azul e muito alto, parecia ser o comandante da operação. Segundo se sabe, eles são todos de Brasília.